Fala meus amigos do YouTube, aqui quem fala é Fabrício Santos 2T para mais um videozinho, e aí vocês perguntam, o que ele está fazendo de bike, Samuelzinho está aqui atrás, segure, Samuelzinho está aqui atrás, até que estamos indo de bicicleta, estou com um capacete na cabeça, gravando esse vídeo, estamos indo lá na casa de Patrick, buscar a DT, e Samuel vai vir com a bicicleta, vou vir empurrando ele, claro né, devagarinho, com a DT, e aí, porque Patrícia não está podendo vir, e a gente veio, nós dois, estamos matando a saudade aqui, de um bom tempo atrás, vou ver se eu baixo o vídeo e mostro para vocês, como tudo começou, foi bem nesse lugarzinho aqui que a gente está, tudo começou aqui, sonho pela motorizada, pela moto dois tempos, das conquistas da gente, né, eu vou mostrar um trechinho aí, nós três, nesse mesmo lugarzinho aqui, certo, a gente aí, veja só, E aí galera que assiste o nosso canal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui hoje, estamos dando uma voltinha na bicicleta, quem está aqui, meu filhote, aqui atrás, minha esposa ali, eu quero que vocês curtam aí, se inscrevam em nosso canal, você que não é inscrito, e você que já é inscrito no nosso canal e acompanha há algum tempo, nós viemos agradecer hoje, né, o especial de ser inscrito aí, muito obrigado, certo, e acompanhe sempre os nossos vídeos, que a gente está para trazer novidades aí para o canal, mostrar aqui para vocês, essa minha bicicleta, veja como está hoje, né, aqui simplesinha, da minha esposa também ali, né, bicicleta simples, logo logo a gente vai estar aí, adaptando, né, os motores dois tempos, para colocar nas bicicletas, né, esse motor de bicicleta, e logo logo a gente vai estar aí, passeando também, com as bicicletas motorizadas, certo, e não esqueça de sempre estar acompanhando e comentando aí, porque o meu canal tem o objetivo de passar um pouco da felicidade que você pode ter com poucas coisas, sem necessariamente buscar somente uma vida que tenha muito dinheiro, que tenha status, essas coisas todas, não é necessário para você ter tudo isso, para você ser feliz, você pode ser feliz com coisas simples do dia a dia, e que esteja ao alcance do seu bolso, certo, e esse vídeo de hoje é agradecimento a vocês, os 100 inscritos do canal, né, e é por vocês que a gente está aqui fazendo esses vídeos também, né, e para a nossa posteridade, né, nossa descendência que vai ficar aí eternamente, é assistindo esses vídeos aí, e sabendo um pouco do que aconteceu em nossa história, e saber porque eles são o que são, né, através de nós. Muito obrigado aí, continue assistindo, vamos aí filmar alguns trechinhos ainda, e tirar algumas fotos, em homenagem a todos os 100 inscritos, continue aí, nos acompanhando, valeu? Sim, valeu! E nos conhecer mais, certo? Já é assim, falar isso aí, né, é um sonho que eu estou realizando isso aqui, pessoal, por mais que pedalar, muita gente não gosta, mas para mim, é um sonho realizado, eu estar aqui do lado de minha esposa, há alguns anos atrás eu dizia para ela, olha, um dia eu quero comprar cada um uma bicicleta, para a gente passear junto, né, para a gente passear por aí, fazer nosso exercício, para a gente não ficar na vida sedentária e passear, eu acho muito romântico isso aí, e hoje estamos aqui, realizando esse sonho, e depois vamos realizar o sonho com as bikes motorizadas, e depois com moto e assim por diante, né. Aí eu optei pela bicicleta, e é um sonho que estou realizando, depois vamos realizar aí mais sonhos, e vocês vão estar acompanhando aí, certo? Deixe seu like, e até o próximo vídeo, falou! E aí? Estamos realizados, graças a Deus, de tudo aqui que a gente projetou, mas a luta continua, galera, a humildade também, né, estamos aqui na bicicleta, não temos outra opção, eu não vou estar incomodando amigos e conhecidos, para estar me ajudando, levar lá, para trazer a moto, os búfalos, e aí, eu mesmo vou com o meu filhote de bicicleta, curtindo essa paisagem aqui maravilhosa, né, e a câmera não mostra detalhes como os olhos, mas, já mostra muita coisa, e estamos bem, graças a Deus, daqui a pouco a gente está de volta e mostra para vocês, beleza pura? Valeu! Música 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 Tá aí, galera, nossa DTzinha, nós chegamos aqui, Patrick, foi ali no supermercado, mas já está voltando ali, olha lá, é, sim, chegamos agora de bike, estamos morrendo de bike, estamos morrendo de cansada, ai meu Deus, o bom é que tu capricha as coisas, sabe, já estou vendo aqui pela enrolação ali, não deixou o fio desencapado, nem nada, e é Patrick, velho, Música É, beleza pura, e aí, cara, minha mulher vinha comigo, mas, ela acabou adoecendo, se não fica aí, eu vou levar o menino, ela vem de volta devagarinho aí, Mas é isso aí, Patrick, muito obrigado, depois, nós volto aí, eu vou lá devagarinho, vou até ali empurrando, e chegar ali, Samuel, eu te ensino para atravessar para o lado de lá, né, para não... É, o Samuel, a ciclovinha, você sabe o que é? Tá vendo, não sabe, é, é, vamos lá, põe em cima, Pois é, galera, agora... Estamos voltando, Espera aí, Samuel, É, ele ganha, Queidu... Não, 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 não dá por epsilon Não, não, não... Ah�... Ah�... A CIDADE NO BRASIL 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 O SAMUEL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL